As autoridades dos três estados do sul do Brasil estão preocupados com a seca que atinge os principais rios dos estados, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A nossa equipe conversou com a gerente regional da Senepar, em Camporão, para saber sobre a situação dos reservatórios de águas que abastece as nossas cidades. Bem, por enquanto ainda estamos numa situação tranquila aqui na nossa região, né? Não estamos tendo problema de abastecimento, nem com poços secando, nem os rios, né? Mas a gente não sabe até quando essa situação vai estar assim tranquila, porque as chuvas, infelizmente, não vieram e não tem previsão de chuva abundante aí para os próximos dias. A seca realmente está ajudando, alguns municípios têm pedido nosso apoio com caminhão-pipa para comunidades rurais que têm poços rasos, né? E que realmente estão secando, minas. Então, a gente pede que a população ajude economizando água, não havendo desperdício, né? Que a água seja usada realmente com consciência, porque a gente não sabe até quando essa situação tranquila que está aqui na nossa região vai permanecer. E, como o Félix mesmo disse, em outras regiões aí já estão sofrendo bastante com o problema da falta de água devido à falta de chuva. Agora, está havendo aumento de consumo de água aqui na nossa região, já que nós estamos com esse estado de quarentena? Então, durante a quarentena a gente fez um levantamento e o aumento de consumo foi de cerca de 3%. Não é um aumento significativo, né? Mas com as pessoas ficando mais em casa e durante esse período, acabam tendo um consumo maior de água. Queria que a senhora falasse também sobre o decreto assinado pelo governador Ratinho, em que diz que as contas de águas não é que podem atrasar, mas vocês vão ter um tempo, vão dar um tempo para as pessoas que estão tendo um problema para pagar a conta de água. Isso, é. É um momento que a gente entende que a população precisa da água, né? Até por conta da desinfecção, da limpeza. Então, o governo do estado entende que não é a hora de estar vendo o corte, né? Mas a gente pede que as pessoas que têm condição não deixem acumular essas contas, porque a hora que esse decreto se findar, aí às vezes fica complicada a situação de estar regularizando essas contas, né? Então, quem tem condição, quem continua empregado, se puder manter, não só a conta de água, mas como todas, né? Porque se for deixando tudo, depois isso vai acumular e vai realmente complicar a situação mais ainda dessas famílias.